Pessoal, aqui é o Leandro Ramos para mais uma videoaula de 2008 Server e nessa videoaula eu quero mostrar para vocês um recurso bem simples e bem útil que é criar grupos dentro do Windows 2008 Server Vamos lá? Então está aqui meu 2008 Server, vou acessar o meu AD vou criar uma estrutura nova aqui rapidamente vou criar uma nova U e na minha U de organização vou chamar ela de aula de grupos aqui dentro vou criar alguns usuários então vou criar o usuário Marina Lima Marina Criar o usuário vou criar mais alguns então está aí, criei alguns usuários o Maluf, a Marina o Martelote, o Paulo Martelada, o Rogério Seno, o Tiririco e o Zidane Cabeçado se eu vou dar permissão aqui numa pasta, numa impressora por exemplo, eu ficar usando usuário por usuário isso vai me dar muito trabalho, eu vou gastar muito tempo, então é muito útil a criação de grupos se você quer aprender um pouco mais sobre os conceitos de grupo, lá no site tem uma videoaula de 2003 que eu abordo com muita clareza vários aspectos de grupo para você é só entrar lá, vídeoaula, Windows 2008 server, professorramos.com site vou criar um novo grupo aqui no meu caso clicando nesse botãozinho, criar um novo grupo no container atual ou direito, novo, grupo e vou escolher um grupo, aqui no meu caso eu quero criar um alinhamento de grupo simples para dar permissão então o meu tipo de grupo vai ser domínio local, para dar permissão, funcionar dentro do meu domínio e segurança vou dar um nome para o meu grupo, aqui no caso eu vou chamar grupo feliz você poderia dar o nome do setor, alguma coisa do tipo, ok eu tenho um grupo mas quantos usuários estão dentro do grupo? vamos ver, clicar duas vezes, membros, nenhum membro eu tenho duas maneiras de colocar os usuários no grupo entrar no usuário e acrescentar ele no grupo, ou entrar no grupo e chamar o usuário vamos lá ver as duas maneiras, eu vou entrar aqui no Maluf duas vezes, vou escolher a opção membro de, um usuário é membro de um grupo e aqui eu vou adicionar, por padrão todo usuário já faz parte de um grupo chamado usuário de domínio no caso aqui é adicionar, vou escolher o nome do grupo feliz, verificar nomes, ok tá aí, o usuário Maluf faz parte de feliz vou fazer de novo aqui no caso com o Zidane encabeçada duas vezes, membro de, adicionar, o nome do grupo mas esse processo aqui para mim pegar muitos usuários e colocar no grupo é meio trabalhoso que eu tenho que ficar entrando usuário por usuário eu acho mais fácil quando eu tenho esse caso, que eu tenho muitos usuários para inserir no grupo é entrar no grupo e chamar o usuário já no caso de eu ter criado só um usuário agora, eu acabo já fazendo desse jeito usando a opção membro de então eu vou entrar aqui em feliz e vou chamar o restante dos meus usuários para dentro do grupo como? vindo na opção membro, nota que o Maluf fez o Zidane já faz parte clico no botão adicionar e vou selecionar os usuários que me faltam aqui no meu caso a marina, ponto e vírgula o martelote ponto e vírgula o palmo ponto e vírgula o Rogério Sene ponto e vírgula o Tiririca o menino verificar nomes ele não achou esse cara aqui, vou corrigir o nome dele ok, o Tiririca ele também não encontrou, eu escrevi errado então Tiririca, não precisa nem escrever o nome completo ele já achou então todos os usuários, confirmou seus nomes ok, então todos esses usuários fazem parte desse grupo então no momento que eu vou dar permissão, ao invés de inserir vários usuários para dar uma permissão em uma pasta, em uma impressora, eu simplesmente insiro o grupo feliz que corresponde a todos esses usuários é isso aí, espero que vocês tenham gostado e essas outras videoaulas você vê no meu site professorramos.com e não esqueçam de dar uma olhadinha aqui no curso de GPO no Windows 2008 Server com 34 videoaulas mais de 2 horas e 45 minutos de aula sobre esse recurso interessantíssimo no 2008 não esqueçam de dar uma olhadinha aqui não esqueçam de dar uma olhadinha aqui e aí